Salve, salve galera! Maurício Fernandes. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as três linhas de cabos da Datalink. Essa é a linha Pop, essa é a linha Garage e essa é a linha Revolution. Agora vamos ouvir a sonoridade de cada uma dessas linhas. Os áudios que vocês vão ouvir são os cabos diretamente ligados, guitarra e amplificador. Tá bom? Então vamos nessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!